Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje mais um vlog e eu sei que eu tô sumida do canal mas eu voltei e voltei pra ficar hoje a gente tá de viagem, hoje é 22 de fevereiro amanhã é 23 e pra quem acompanha o canal faz tempo sabe que dia 23 de fevereiro a gente comemora ano de casado e são 14 anos de namoro e 7 anos de casados e aí a gente tá indo fazer uma viagem, vai o vovô e a mamãe também e as crianças, tá bagunça aqui atrás, ninguém repara dá oi aqui mãe e aí a gente tá em... é, a Raíssa com o meu óculos, viu Raíssa? Beijo pra tu era pra tu tá aqui Raíssa e aí a gente tá indo pra Balneário Camboriú mais uma vez a gente foi quando o Daniel tinha um ano e aí agora tem o Daniel maior, tem a Laura, tem a Helena e todo mundo vai aproveitar um pouco mais dessa vez e aí eu levo vocês pra essa viagem comigo como sempre a gente vai no ônibus está ao lado do tio Bandinha, ele mora aqui no meu prédio e aí a gente vai sempre com ele, ele sempre vai deixar a gente ir até o aeroporto aqui tá a Helena, a Yaya Zinha o Daniel, a mãe e o papai tá entrando ali por trás e o vovô aí a gente, o nosso voo é 11 horas são 9 e meia e a primeira vez é a sua primeira viagem, meu amor a sua primeira viagem eu não meto, eu sou paradoia a gente tá levando o becalinho e bebê cocô a gente tá levando o becalinho e bebê cocô aí como a gente já vai ter que alugar duas cadeirinhas pra eu ir pra Laura a gente tá levando o bebê cocô a Laura tá dando churri a Laura tá dando churri são três bolsas de mão e três malas e três malas e você, Helena, tá ansiosa dessa primeira viagem eu não, mãe eu tô supando é a minha orelha da minha mini que tá gostosa Laura, a gente vai entrar onde? com a minha linda lá pro final lá pro final essa é a primeira vez que a gente tá viajando de avianca e eu já posso dizer que eu tô gostando mais do que da tampa porque o espaço do pé aqui, ó é maior e tem as telinhas individuais aqui pra gente ver e não aquela que salta daqui de cima, né? é item, eu joguei show ensina aí, papai, como é que faz playstation 6 playstation 6 olha aí, Daniel olha aí, como é que não? eu vou jogar uma partida com o Daniel, viu? eu tenho eu tenho, cara bora jogar ela conhece o que eu tô pra vir eu tenho ela com o Se inscreva. Chegamos em Florianópolis, Daniel. O mais interessante é que essa hora são quase sete horas e o horário de verão acabou. E esse horário do Ceará já está muito escuro, né? E aqui no sul ainda está bem claro. Você está em Santa Catarina, moça. A Helena para passageira de voo de primeiras viagens se comportou bem. Dormiu, acordou quentas vezes. Chegamos, enfim, no hotel, Helena. Tem uma piscina bem grandona aqui, ó. Chegamos no hotel agora. Aí o papai e o vovô ficaram fazendo check-in. E aí como eu conheci o hotel pelo YouTube, eu já sabia chegar nessa salinha aqui. Eu já trouxe eles pra cá. Tem muita gente, quando eu falei ontem no Instagram que eu estava vindo pra cá, pedindo pra mostrar realmente dicas de onde ficar, que carro alugar, né? A quem contratar. Enfim, dicas de passeio. E aí eu mostro tudo pra vocês. E enquanto eles fazem o check-in, a gente brinca, né, Helena? Aqui é a porta, com 3002, ó. Aqui tem toalhas, tem um esprivanhão, um hotel antigo. Então as acomodações deles não são tão novas, né? É o marambaio. Aqui tem um espelho. Aqui é o banheiro. Vou chamar lá que é o primeiro dia. Aí as camas são separadas, ó. Aqui é a cama das crianças. Que eu ainda não sei onde acende a luz, eu acho que aqui. Ó. Aqui seria a cama das crianças. E aí tem um telefone aqui pra eles. E aqui é a janela. Que dá pra ver o mar ali fora, ó. E a piscina lá embaixo. E aqui... É a cama de casal. Colocaram um becinho aqui do lado. A cama de casal. E uma tá avisando ali. E aqui também tem a janela que dá pra ver. A piscina e a Avenida Atlântica ali, ó. E a Laura tá querendo entrar no becinho da Helena, né, dona Laura? Né, Daniela Helena? Cadê o quê? Tá com a Helena dentro do becinho da Helena. Sei não. Porque aqui é um becinho. Ih, mãe. Agora só deram um cartão. Não. Aqui, ó. Nossa mão. E aí, papai. Show. Topi.